Hoje estou aqui para gravar mais um vídeo para vocês Gente, hoje o tema do meu vídeo vai ser reformando uma capinha de celular Bom, gente, ó, essa capinha, ela era preta e assim, eu decidi pegar o papel contact e encapar ela, ó Só que eu não gostei muito do trabalho que eu fiz, né E então eu vou decidir reformar essa capinha com essas peglinhas Eu vou colocar nela inteira, se ficar legal, né, eu vou usar ela Porque na verdade, gente, ó, dá para ver que eu tenho três capinhas Essas capinhas eu adoro todas e essa daqui, coitada, está precisando de uma reforma, né Então, eu não gostei muito do trabalho que eu fiz, então eu vou reformar ela, né Não reformar, vou pintar ela, não Eu vou enfeitar ela, deixar ela mais bonita, tá Eu vou mostrar para vocês o que a gente vai precisar para fazer essa... Para reformar essa capinha Eu vou usar essas miçanguinhas, ó, que atrás, ó, ela é assim, é reta, sabe Como se fosse um círculo cortado E cola tenaz, líquida, tá E uma miçanguinha Vou virar a miçanguinha para trás, aqui, ó, na parte que é lisa, reta Vou pegar a minha cola líquida, tenaz Vou aplicar, né, um pequeno pinguinho Ó, pequeno pinguinho E vou direcionar até a minha capinha Meninas, então, continuando nosso vídeo Lembra que eu estava fazendo uma capinha? É, a minha capinha, ela já secou, né Não, quer dizer, não toda, mas algumas partes já secou, a maioria E eu vou mostrar para vocês como ela ficou Olhem só, meninas Eu achei minha capinha muito bonita Ficou bonito E, então, é isso, meninas Se inscreva no canal Se você já é inscrito, deixe um comentário ou curta Dê uma curtida Se você não é inscrito, se inscreva E por hoje é só Tchau, gente